E um minuto de silêncio para as pessoas que ainda não assistiram esse episódio, sem dúvidas um dos melhores de Boku no Hero. E a Stars foi morta cruelmente, mas mesmo assim ela caiu atirando. Ela acabou com o Shigaraki, mano, que espetáculo de episódio. E um minuto de silêncio para as pessoas que ainda não assistiram esse episódio. E um minuto de silêncio.